Música 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 Sim A CIDADE NO BRASIL 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 Chimitou Nú? É Tito Nú? Como é que você vai no? Sim morenou. Vem com a caba de vinho, vou levar todos em uma paz, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu gosto de Jesus, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Música